Você já ouviu falar que tomar leite e comer manga não faz muito bem? Ou que fazer alguma atividade diferenciada e logo tomar banho ou sair no vento também não é legal? Mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso foi testado pelos cientistas? Será que isso é comprovado pela ciência? Bom, na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o método científico e entender como diferenciar as coisas que a gente ouve do método científico. Então o método científico nada mais é do que um conjunto de procedimentos para chegar a conclusões confiáveis. Então quando a gente tem esses procedimentos, essas etapas de procedimentos, os cientistas conseguem evidenciar através de pesquisa se algo realmente é correto ou não. Ou pelo menos tentar verificar se ele realmente tem algum fundamento. Então o método científico é diferente do senso comum. O senso comum ele vem dos nossos antepassados, então ele vai passando de geração em geração e são informações que podem ter algum fundamento científico ou não. Então por exemplo, você já ouviu falar que tomar chá alivia algum tipo de sintoma? Então ele pode realmente ser um senso comum, ou seja, os nossos antepassados, amigos, avós tiveram essa experiência tomando algum tipo de chá e melhorando naquele sintoma, porém a gente sabe cientificamente que algumas ervas têm algumas funções dentro do nosso corpo. Então eles são diferentes, são coisas muito diferentes, porém o senso comum ele pode ter algum embasamento no método científico. Eu mencionei que é um conjunto de procedimentos, então vamos conhecer esses procedimentos primeiramente. Existem algumas etapas do método científico que os cientistas vão acompanhando para chegar a uma conclusão que realmente seja confiável. A primeira etapa chama-se observação. Então o que o cientista vai fazer? Ele vai observar aquilo que ele quer estudar. Por exemplo, ele quer estudar um pássaro, então ele vai ficar observando o pássaro e após essa observação ele pode formular uma pergunta. Ah, será que esse pássaro ele voa no inverno ou ele fica naquele local sempre? Após isso ele vai formular uma hipótese após essa observação. Então o que ele imagina que possa ser? Ah, então ele acha que aquele pássaro ele fica sempre naquele local. O que ele vai fazer? Uma experimentação. Como? Neste caso ele teria que ficar um ano ali observando aquele pássaro para ver se ele realmente iria migrar ou não. Mas existem várias formas de experimentação, né? Existe experimentação em laboratório, existe experimentação visual. Então existem vários tipos de experimentações diferentes. Após a experimentação a gente vai chegar à análise desses resultados. Então qual foi o resultado que eu obtive? Ah não, realmente o pássaro não voou, não migrou para outro local. Ou não, o pássaro ficou, fez o ninho, encontrou um outro pássaro, fizeram um bando. Então qual foi o resultado dessa minha pesquisa, dessa minha experimentação? Após isso ele vai chegar a uma conclusão. Ah, então realmente esse pássaro fica aqui e ele gosta de andar em bando. Então se o bando não se locomover o pássaro não vai junto. E após a conclusão a gente tem a divulgação científica. Que é você contar, né, para o mundo científico o que você descobriu sobre aquela hipótese que você tinha. Isso daqui são etapas para que aquele resultado realmente tenha alguma comprovação. Caso ele não consiga chegar a uma comprovação, ele não consegue chegar a um senso de método científico. Então outros pesquisadores podem entrar nessa pesquisa auxiliando ou mesmo refutando as suas hipóteses. Então, ah, eu acho que a sua análise não foi boa, então eu vou fazer um outro tipo de análise. Algo do tipo, ok? Essas etapas todas até chegar a divulgação a gente chama de método científico. Porém, após tudo isso a gente pode chegar a uma conclusão que é uma teoria. A teoria acontece depois que a gente já passou por todas as etapas do método científico e a gente chegou a uma conclusão. Essa teoria é uma hipótese verificada. Então após tudo isso a gente chega a uma teoria. Mas nós temos outras formas de métodos científicos e outras formas da gente nomear essas coisas que a gente descobre. Uma delas chama-se princípio. O que seria o princípio? O princípio ele parte daquilo que a gente já conhece e do raciocínio indutivo. Ou seja, é uma coisa que é um padrão que sempre vem acontecendo e a gente induz aquilo sem ter a parte da experimentação. Porém, ele pode ser comprovado pela experimentação, ok? Ele não chega nessa etapa. Porém, se algum cientista falar, olha, eu não concordo, pode haver a experimentação nesse caso. Outra forma são as leis, muito faladas aí, né? As leis são relações constantes. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente teve Mendel que foi nosso pai da genética. Mendel desenvolveu algumas leis. O que são essas leis? São coisas que ele foi analisando, passou por todo o método científico. Ele analisou esse método científico e ele chegou num padrão. Então, sempre que ele fazia a experimentação, dava o mesmo resultado ou resultados semelhantes ou que aconteciam em um padrão. Então, isso é uma lei. Sempre que a gente estiver estudando algo sobre aquele tipo, no caso da genética, nós vamos ter relações constantes, sempre num padrão. E por último, nós temos o modelo. O que seria o modelo? O modelo científico é uma coisa que a gente usa para representar. Pode ser uma maquete, pode ser um modelo de massinha, de biscuit, um desenho. O próprio quadro é um modelo, né? Já que a gente coloca as informações aqui. Então, o modelo nada mais é do que uma forma de representação científica. Então, ela pode ter várias formas de modelos, mas eles são utilizados para a gente conseguir exemplificar e mostrar ou demonstrar algo que a gente está estudando. Certo? Então, depois de conhecer o que é o senso comum e o que é o método científico, a gente consegue identificar e separar as duas coisas. Mas, sempre bom levar em consideração o método científico. Certo? Então, faça os nossos simulados, dá uma olhadinha na nossa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!